Salve galera, salve cowboys, beleza, Lorde Brian de volta com Red Dead Redemption 2 galera, dando sequência a nossa série A Fazenda de John Marston, histórias criadas aqui no canal que não existem no jogo original, você só vai ver aqui galera. Então estamos aqui galera com o John Marston saindo da cidade de Valentine, onde a gente veio ter aí uma conversa com o Dr. Riggins, o dono do estábulo aqui da região, e estamos saindo aí para domar mais cavalos, eu já tenho aqui um casal de mustangues selvagens da variação Wild Bay e um cavalo Kentucky Sadler galera. Estamos indo em direção ali, as Heartlands, onde também costuma ter bastante cavalo selvagem, e a gente vai também em direção ao sul, porque o John Marston quer procurar um tesouro, vamos dar uma olhada aqui galera, vamos aqui nos mapas do tesouro. Tá aqui, mapa da trilha venenosa. E aí ele mostra galera, essa localidade aí que é um rosto de pedra, é uma montanha de pedra, que tem o formato aí de um rosto, eu sei onde fica isso, eu já passei por lá várias vezes. Fica perto da cidade de Rhodes, então mais uma vez estamos descendo lá para o sul do país, a gente vai domando cavalos e vai atrás desse rosto de pedra. Então a gente vai fazendo dinheiro duas vezes galera, a gente vai fazendo dinheiro com cavalos novos que a gente vai adquirir, e a gente vai também tentar encontrar um tesouro escondido, que é mais grana ainda. Vocês vêm comigo, eu já peço aquele like para você apoiar o canal, apoiar essa série, sériezinha aí, A Fazenda de John Marston, histórias únicas que só existem nesse canal, é como se fosse uma novela, uma série de cowboy, uma vida de cowboy, que você pode participar galera, você pode acompanhar a sobrevivência e o que acontece na vida desse cowboy aqui, e de muitos outros, já que tem muitos personagens. Atenção aí galera, nas silhuetas aí, está vendo muito servo. E os cavalos se assustaram com um homem cego? Vamos ajudar esse cego galera. É um homem cego. Talvez hoje seja o começo do final. Ajuda um homem cego. Ok, claro. Embrace aqueles que te amam. Não a memória de aqueles que pretendiam. Ok, senhor. Então tá aí um conselho. Não foi uma previsão. Quando a gente faz isso com o Arthur Morgan, galera, ele prevê que o Arthur Morgan vai ter um final ruim. Ele meio que prevê que ele vai morrer, galera. O John Marston não falou isso. Foi mais um conselho pra gente acolher aqueles que nos amam. E não aqueles que fingem que gostam da gente. Fechou o tempo. Iniciou uma chuva aqui. Veio de repente. Pegou a gente no meio do descampado. Não tem nem onde se proteger, galera. Deixa eu ver se ali tem cavalos, hein. Visões. Visões e cervos. Bom saber que os visões ainda continuam por aí. Chuva desagradável. Muito, muito forte com o vento. Fazendo frio. Muitos raios aqui. Alagando tudo, olha. Opa, olha o raiozão que caiu ali na frente. Opa, assustou todo mundo. Cadê meus cavalos? O tempestade tá assustando geral. Então aqui, vamos, 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 gente. Olha aí, tempestade de raios, hein. Vou me abrigar ali na estação de trem. Vambora. Vou deixar vocês aqui. Longe do trilho. Nossa, velho. Bem melhor agora. Jogando dominó, companheiro? Vamos jogar aqui uma partidinha de dominó. Vamos lá, galera. Jogar uma partida de dominó, hein. Vamos lá. Se quiser saber a regra. Pegando as peças. Vamos ver se eu lembro do dominó, galera. Então vamos lá. Visão livre. Ver pedras. O que que ele botou ali, galera? Olha, eu tenho... Ele botou um 5 com 4. Eu tenho 4 com 2. Eu só tenho uma opção, né? Eu não tenho nem 5 e 4, eu só tenho esse. Então tá ali. Tá aí. Aí ele botou um 6 com 2. 6 com 2. Eu tenho 6 com 0. E eu tenho um monte de 0, né? E eu só tenho essa opção, galera. Eu não tenho 5 e 6, eu só tenho 1. Então, só tenho isso pra fazer. Não tenho o que pensar. Aí ele botou 0 com 0. Beleza. Eu vou mandar um 0 com 3, porque eu tenho muito 3. Vamos lá. Vamos fazer isso. Agora eu já cheguei num... Numa situação que me deixou mais cômodo. Aí eu tive que pegar uma peça, porque eu não tinha, galera. Vamos botar 4 com 0. Ele também teve que pegar uma pedra. Beleza. 1 com 3. É, 1 com 5. Eu vou botar 1 com 3 aqui. Eu quero botar 3 desse lado aqui também. Olha, não deu. Pegou outra. Tá perdendo. Não deu de novo. Pegou outra. Ih, caramba. Aí ele conseguiu ali. Eu vou ficar numa situação ruim agora, hein, galera. Eu vou usar essa. Mas aí eu só vou ter 2 números. Olha aí. Vou ficar numa situação bem ruim agora. Tá, eu ainda tenho 2 pra botar ali. Mas também agora só me resta o número 3. Olha só. Já não vou conseguir jogar. Aí eu tenho que comprar. Já não deu pra mim também. Já não deu pra mim também. Olha aí. Já tô me ferrando muito, hein. Tá aí. Nossa. Tá aí. Agora sim. Vamos botar ali. Eu vou manter o 3 aqui. Vamos lá. Botou 4 com 4 ali. Eu vou botar 3 com 6. Aí ele já tá comprando. Beleza. Ah, mas já conseguiu. Agora eu vou meter um 6 com 6 lá. E vou... Nossa, mas aí eu vou me ferrar também. Mas é só o que eu posso fazer. Não tem jeito. Bem, ele agora vai comprar acho que até o fim. E vai perder. Não vai vir pra ele. Não vai vir pra ele. Tá, só que eu também não tenho. Ganhamos. Eu fiquei com uma pedra só. Então tá 18. Ganhei 18 a 0, galera. Mas agora a gente sai pra também não ficar só o vídeo inteiro. Ele jogou uma partida aqui de dominó e eu ganhei. E ganhamos uma grana. Obrigado aí. A chuva passou. O objetivo era esse, galera. Não, você não. Você não. Você não está pronto ainda. Vamos lá. Cavalos selvagens, galera. Finalmente. Tem ali só a cabecinha de um. Vamos chegar mais perto. Puro sangue inglês, hein, galera. Mas aquele ali parece que está queimado. Estranho. E o outro é um tênis walker. Vamos no puro sangue inglês que é mais valioso. Vamos lá. Perseguição. Caramba, galera. Corre muito ele também. Olha que eu estou montando um nocota, que é considerado de corrido, hein. Caiu ali um. Caramba, não estou conseguindo tirar a distância. Mais cavalos selvagens ali. Peguei. Vamos, 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 vamos. Acalma ele. Acalma, acalma. Pulo. A gente tem a Rachel, que é uma puro sangue inglês, galera. Se esse aqui for macho, forma casal, hein. Está todo sujo de lama. Está com lama. Vamos ver se é macho ou fêmea. É fêmea. Não formou casal. É uma fêmea de puro sangue inglês. Então, galera, vamos dar para ela aí uma cenoura. Vamos nela aí um tempinho aí, até ela vincular. Ela não está vinculada ainda. Tem mais cavalos selvagens ali, hein. Ali são Kentucky Saddlers. Mas, serve. Vamos só vincular com ela. Olha a viagem que a cavalaria que a gente está montando aí, galera. Sim, Missy. Vincula aí, filha. Vou escovar ela. Vamos escovar. Pronto, vinculou, galera. Agora ela está pronta aí. Já é nossa. Eu vou no Kentucky Saddler Kreme agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Sai da frente. Sai da frente. Subi. Caramba, está sendo bloqueado. Estão se batendo. Calmou. Mais uma fêmea. Não deixe ela para você. Eu acho muito lindo esse cavalo, galera. Acho lindo demais esse cavalo aqui. Está ótimo. Mais uma fêmea. Talvez essa árvore esteja envolvida, tá, galera? Mas vamos primeiro achar o... Tem outra árvore ali. Vamos dar uma olhada. Está aqui. O rosto de pedra fica aqui, galera. Vamos ver aí cadê o lado dele que dá para ver o rosto, tá? Está ali. Já dá para ver. Daqui já dá para ver o rosto. Está aí um rosto, galera. Vocês estão vendo ali o olho, o nariz, a boca, ó. Está aí o rosto de pedra. Localização exatamente aqui, tá, galera? Cidade de Rhodes. Aqui essa palavra Scarlet. Entre o R e o L. É aqui que fica o rosto de pedra. Agora vamos dar uma checada aí no nosso bolso, galera. Vamos ver o mapa aí do tesouro. Mapa da trilha venenosa. Então está aí exatamente onde a gente está. Tem o detalhe da árvore seca ali. E na parte 2, galera, a gente meio que contorna a árvore seca e vai encontrar um toco de árvore com uma outra árvore caída. E tem um buraco no toco de árvore. O tesouro provavelmente... Ou o tesouro ou a segunda parte do tesouro provavelmente está dentro desse buraco. Então vamos lá. Rosto de pedra, árvore seca. É essa daqui, pelo que eu... Tenho anotado. E aí tem a árvore caída aqui, galera. Acredito que seja essa. E aqui vamos ver se tem um buraco. Tem um buraco. Tá aí, vai escolher. E veio... Um segundo mapa. Vamos inspecionar esse documento aí, galera. Caramba, o que é isso? Não faço ideia do que é isso, galera. Tem uma espécie de tentáculo. Que louco isso. Tem uma pilha de pedra ali, ó. Na parte 3. Não é bem um tentáculo, galera. É como se fosse uma trincheira. Sei lá, um... Vou te dizer, galera, que isso aqui me pegou de surpresa, hein. Eu achei que eu já tinha conhecido todo, tudo aqui. Mas eu ainda não conheço esse tesouro. Nunca peguei esse tesouro aqui, não, hein. Tô tentando lembrar aqui o que pode ser. Pensei até naquelas ruínas vikings, mas não é assim. Não é esse formato. Essa pilha de pedra, galera. Muito estranho esse lugar, hein. Bem, eu vou guardar esse mapa. E a gente vai ter que conversar aqui com o pessoal da região. Quem sabe perguntar para o Sr. Pearson. Para ver se ele tem alguma dica. Se ele pode informar alguma coisa. É para Rhodes que a gente está indo. Já estamos perto de Rhodes. E é lá que a gente vai passar a noite. E vamos começar o próximo episódio de novo em Rhodes, galera. De volta à cidade de Rhodes. O John Marston não para. O cara é viciado aí. E adrenalina. O cara é meio hiperativo. Muito obrigado por terem assistido aí. Não se esqueçam de deixar aquele like caso tenham gostado. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Valeu, cowboys. Ui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.